A Natália Mendonça, ela está acompanhando o trabalho da polícia que investiga, né, essas denúncias que resultou no fechamento dessa casa. Natália, muito bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa. Você sabe, Eloares, que essa história repercutiu demais, principalmente quando a gente entra no caso. A polícia já tá ali, claro, fazendo o trabalho dela. Mas o que mais repercutiu foi o depoimento, aliás, os depoimentos dessas mulheres. Em alguns casos, elas diziam o seguinte, ah, a gente era obrigada a lavar louça. A gente era obrigada, por exemplo, a varrer o chão. Umas chegaram a dizer que eram obrigadas a transcrever ali os salmos, né, da Bíblia ali. E muita gente achou que seria um exagero da parte delas, tá reclamando disso. Mas o buraco é mais fundo, viu? A coisa ali realmente é mais séria do que isso. E só isso já configuraria ali, claro, uma tortura, uma exploração, uma coisa que tá errada. Quem vai falar melhor sobre isso com a gente é a delegada que tá aqui, Alessandra Alvarenga. Doutora, vamos explicar pro pessoal de casa se isso realmente é tortura, é exploração. Porque, aos olhos de muita gente, pode parecer pequeno e bobo demais. Mas essas mulheres pagavam pra estar ali, a família delas também. E acontecia mais coisas também, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Eloares, bom dia a todos. Exatamente, Natália, elas nos relataram que elas eram obrigadas, não era voluntário o serviço, elas eram obrigadas a trabalhar lá, a fazer a higiene de tudo, de todo o local, porque senão elas teriam uma reprimenda. Qual seja, poderia ser não falar com o familiar, não fazer uma refeição. Então isso não é permitido. Essa é uma condição análoga a escravo que nós estávamos tendo ali, entendeu? Aí eu conversei com as pessoas que estavam lá cuidando delas naquele momento e elas disseram que era voluntário. E não era, não era voluntário o serviço. Elas pagavam pra isso, não tinham nenhum item de proteção contra a Covid-19, elas não tinham máscara, não tinham álcool gel, muitas sem a vacinação, porque elas cobravam o traslado pra levar essas internas até um postinho pra ser vacinadas. E não era barato. 150 reais por pessoa e muitas não tinham condições. Elas tinham uma mercearia lá dentro, onde elas vendiam produtos, cigarro, iogurte, bolacha, por um preço exorbitante, mais do que o dobro do mercado. As condições muito precárias, onde elas dormiam, elas fechavam a porta, era só uma entrada, elas fechavam a porta lá pra noite, pra elas dormirem. E se pegasse fogo ali, morria todo mundo. Sem ventilação. Sem ventilação nenhuma. Uma escada, que um dos meus agentes não conseguiu subir, pra você ter ideia. E muitas têm problema físico, né? Não conseguiriam subir ali, nem pra dormir. O delegado, e a gente percebe que você, enfim, a polícia, no geral, agiu de forma muito rápida, porque uma delas, ou duas, se eu não me engano, vieram aqui antes de ontem. Ontem mesmo, vocês já estiveram lá. E por incrível que pareça, já tinha uma outra coisa acontecendo. Aí já tinha casos antigos também. Isso mesmo. Nós recebemos anteontem, né, uma interna que conseguiu fugir. E ao fugir, ela pulou de uma altura considerável e quebrou o calcanhar. E nesse dia mesmo, nós já instauramos o inquérito e entramos em contato com a vigilância sanitária. E por coincidência, a vigilância sanitária iria no local, na data de ontem, porque o Ministério Público já havia requerido de uma outra denúncia, que não dessas internas que fugiram. Entendeu? E quando nós chegamos lá, nós constatamos todas essas irregularidades. Uma que me chamou bastante atenção ontem à noite, aqui já na delegacia também, é que ela chegou lá, nesse centro terapêutico, em janeiro. Ela é portadora de HIV e desde que ela chegou lá, não foi disponibilizado para ela o coquetel. Ela falou que chegou a passar mal, conversou, pediu e nada. Delegado, o que acontece agora? Existem as pessoas que são responsáveis por esse centro terapêutico, a gente não pode nem chamar de clínica, não tem um médico responsável. Essas mulheres estão saindo dali aos poucos para voltar para suas famílias. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande nisso, porque muitas famílias nem querem receber essas mulheres de volta. Na verdade, para muitas famílias, é um alívio que elas estejam ali em tratamento. Infelizmente, a gente sabe disso. Quais são os próximos passos? O que está acontecendo? Bom, a própria Vigilância Sanitária estipulou um prazo de 72 horas, onde as responsáveis, a responsável pela clínica, é só uma pessoa que consta no contrato social da empresa, não tem alvará, essa empresa para funcionamento. e ela ficou responsável por relocar essas mulheres para o seio familiar novamente. Aí a família vai decidir se arrumam outra clínica, se ficam com ela em casa. Mas a clínica tem 72 horas para isso. Ontem mesmo, nós já tivemos o resgate de mais ou menos umas 30, 35 mulheres. Hoje tinha por volta de 15, só lá, de 15 a 20. Então, a clínica vai ficar responsável por isso, por essa remoção. O fato de não ter um médico responsável, isso também cabe à polícia investigar? Porque elas eram medicadas, essas mulheres. Sim, inclusive as receitas que estavam lá, todas vão ser investigadas. Porque se tem uma receita, é porque você teve uma consulta, concorda comigo? Para o médico te receitar, e são todos remédios controlados. E eles vão ter que me explicar se elas passaram por essa consulta, por que essa receita estava lá no nome dessa interna ou daquela outra interna. Obrigada, delegada. Oloares, você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Porque a gente sabe que vai surgindo um monte de dúvidas, né? Conforme a delegada vai falando, a gente vai entrando mais nesse caso, entendendo toda a história, que realmente é absurda. Ô, Natália, a gente sabe, né? Eu que acompanho há muito tempo também, você também acompanha há muito tempo. A gente sabe que normalmente, quando a polícia pega e fecha uma clínica, como você falou, nem é clínica, né? Uma comunidade dessa aí, logo eles abrem em outra cidade, em outra região. Esse pessoal que estava cuidando aí, já tinha se envolvido em outras casas, em outras comunidades terapêuticas? Delegada, oloares está ressaltando uma coisa aqui, que a gente que cobra esse tipo de casa, a gente já viu isso demais, acontece muito. Fecha-se um centro terapêutico aqui, amanhã eles estão em outro lugar. Essas pessoas responsáveis ali, por mais que no contrato haja o nome de somente uma, mas a gente sabe que outras pessoas acabam participando. Elas já foram investigadas em outro caso relacionado a isso? A senhora tem essa informação, se elas já passaram pela polícia, já prestaram depoimento em outras situações parecidas? Natália, muito bem lembrado pelo oloares, nós estamos fazendo esse levantamento, porque nós tivemos a notícia informal ontem, que essa clínica funcionava em Trindade. Então você fecha aqui em Goiânia, elas migram para as cidades aqui perto de Goiânia, ou para um outro bairro mais distante desse aqui, até serem descobertas. E as famílias muitas vezes, delegada, na vontade às vezes de ver a pessoa se recuperar, ou até de se livrar da pessoa, infelizmente isso acontece demais, a família simplesmente joga a pessoa ali dentro, ah, está pagando, está ótimo, está ali recebendo um tratamento, não vai atrás, né, de saber como é que esse ente querido está sendo tratado, como é que esse familiar está sendo tratado, está sendo medicado, tem alguém responsável, há uma falha nesse sentido também. Ah, e quando a família entrava em contato com esse centro, elas passavam as informações, mas todas enganosas. Ontem teve um esposo que veio aqui resgatar uma delas, ele me mostrando o WhatsApp do cardápio, e ela falou, doutora, nunca existiu isso lá. Ou seja, para a família era um cardápio maravilhoso. A cama arrumadinha, tudo limpinho, então o que a família pensava? Nossa, ela está bem, ela está sendo bem tratada, ela vai se curar desse vício, vai voltar para a gente bem. E o que na verdade não era, nós chegamos lá ontem, para você ter ideia, elas estavam sem água, desde o dia anterior, sem água potável, com um banheiro para 53 pessoas. Mulheres, que a gente sabe que dependem muito mais. Exatamente, mulheres. Olha essa condição para você ver, entendeu? E essas mulheres, elas tinham direito à visita, por exemplo, e quando a família chegava, às vezes elas tentavam falar, me tira daqui, não estou sendo bem tratada? Segundo as que eu ouvi, aqui na delegacia, não tinham. Elas podiam falar por vídeo com essas famílias, mas monitoradas por três pessoas. Inclusive a pessoa que ficava responsável pela ligação e para passar as informações para os familiares, era uma ex interna, que foi internada por duas vezes. E ela mesmo falou para mim ontem, não, se elas não trabalharem, realmente elas ficam sem falar com a família. Mas gente... Ela mesmo confessou isso para mim ontem informalmente. E essas ex que provavelmente se curaram ou tiveram um resultado positivo ali dentro, elas estavam ali como funcionárias ou como voluntárias? Algumas se apresentaram como funcionárias e algumas como voluntárias. Porque nós já requeremos também os contratos de trabalho, a carteira, para a gente comprovar tudo isso. Obrigada, delegada, pelas informações. É uma coisa mais complicada que a outra, né? Ó, Láris, conforme a gente vai entrando na história, a gente vai vendo que tem muito mais coisa aí para se investigar. E a polícia, claro, vai fazer o trabalho muito bem feito, que a gente sabe que sempre é feito. Mas tem coisa demais aí. É, aliás, tem uma que inclusive eu já passei para frente, para a vigilância sanitária da cidade. Um pessoal lá da região sul do estado, fecharam lá uma clínica, uma comunidade terapêutica. Ela está funcionando agora aqui na região metropolitana. Eu já até passei para as autoridades também esse outro caso. O pior de tudo, Natália, é pegar essas pessoas que, em aspas, estariam sendo tratadas para se livrar da dependência, colocar nos sinaleiros para pedir dinheiro. Se tem uma coisa que viciada em drogas não pode ter por perto, é dinheiro, porque vai lá e compra droga. Então não dê esmola para a pessoa em sinaleiro, com camiseta de ONG falando que é para droga, essa coisa toda. Porque se tem uma coisa que nós não podemos fornecer para o dependente químico, é dinheiro, porque vai direto, direto, para as mãos do traficante. Obrigado, Natália. Parabéns à polícia por estar conduzindo essa história.